Eu quero as imagens lá de Poços de Caldas, por favor. Ali você vê, olha só, uma confusão entre duas pessoas, um jovem, uma jovem e um motoboy. Ele desce da moto, olha lá, ele vai pra cima, ele intimida, ele monta na moto pra ir embora, a moça parece falar alguma coisa pra ele, né? O negócio que aconteceu aí foi o seguinte, essas duas pessoas são uma modelo e um fotógrafo que faziam um trabalho, um material fotográfico no centro da cidade de Poços de Caldas. Esse motoboy teria passado e mexido com a modelo, né? Quando ele passou por ali. Pouco depois ele teria voltado, voltado e partido pra cima dos dois, principalmente do fotógrafo que tava ali registrando a modelo. O Vinícius Ramos vai voltar ao vivo comigo pra contar essa história, porque é claro que a modelo e o fotógrafo, depois disso, procuraram a polícia, registraram a acusação e levaram o caso adiante. Porque, sinceramente, é inadmissível duas pessoas estarem trabalhando e uma outra passar, fazer gracinha, assediar, porque é importante lembrar as pessoas que você mexer, você atacar a pessoa com palavras, você insinuar alguma coisa, principalmente de cunho sexual, pra alguma outra pessoa, principalmente pra mulher, é assédio, né? Então eu queria saber, Vinícius, como é que tudo isso aconteceu. Essas duas pessoas que estavam ali trabalhando, elas foram atacadas sem mais nem menos, Vinícius? Conta pra nós. Exatamente dessa maneira, viu, Matheus? A modelo de 30 anos e o fotógrafo dela, da mesma idade, faziam essa sessão de fotos ali na rua Paraná, no centro de Poço de Caldas, quando foram assediados e agredidos por esse moto-entregador. Primeiro, esse homem teria passado ali pelo local, atrapalhado o trabalho dos dois, e feito comentários desnecessários quanto ao corpo da modelo. Só que depois disso, ele saiu, mas voltou um tempo depois e já partiu pra agressão. Depois de ter passado aí por toda essa situação, a Isabela e o João fizeram um vídeo, publicaram nas redes sociais, e a gente se mostra aí indignados com a conduta desse motoboy. Gente, aconteceu uma coisa que nunca aconteceu com a gente antes. A gente tava trabalhando, fotografando na rua, o motoboy passou, mexeu com a Isabela, aí quando vê... Me assediou. É. Aí quando vê, ele passou de novo, parou a moto, veio pra cima da gente, a gente tem tudo gravado, ele tacou a moto em cima da gente, bateu na Isabela... Me deu um chute em direção ao meu peito, jogou as coisas que a gente tava fotografando, enfiou a moto na frente do João Ricardo, quase pegando a câmera dele, quase pegando ele principalmente, e ficou me ameaçando, falando que se eu entrasse na frente eu ia apanhar também. Me chamou de todos os nomes que eu não vou falar aqui. A gente tava quieto na nossa, a gente tem tudo gravado, porque eu tava fazendo um timelapse da gente trabalhando, e também vou postar tudo aqui em câmera lenta. E detalhe, tá? Isso foi no centro de Poços de Caldas. Pois é, Matheus, agora há pouco eu conversei com as vítimas que me contaram que tudo aconteceu no final do ensaio fotográfico, era por volta das 10 horas da noite. Eles também me contaram que o motoboy passou pela primeira vez, mas eles decidiram continuar com o ensaio fotográfico. Foi quando o profissional disparou ali a câmera e o flash foi disparado. O motoboy teria voltado nesse momento, passando a questioná-los. motivo que eles estariam tirando foto dele, mas não tinha nada a ver com isso. O registro da confusão foi feito por um outro celular, que a dupla havia deixado ali no local, para registrar o making-of desse ensaio fotográfico. Tudo foi repassado à polícia civil, que por meio da delegacia especializada em atendimento à mulher, já iniciou as investigações. Matheus, em nota, a empresa pelo qual esse motoboy fazia a entrega, prestava esse serviço, emitiu uma nota, eles disseram que sentem muito pelo ocorrido, que já tomaram todas as medidas cabíveis, que foi aí a exclusão desse motoboy do aplicativo. Eles também dizem que esse motoboy já foi identificado, bloqueado do aplicativo e que eles reforçam aí a atitude desse entregador não reflete de maneira alguma os princípios e conduta desse, da empresa. Matheus. Tá certo, Vinícius, essa nota foi encaminhada diretamente para o João. Eu queria, inclusive, manifestar aqui o meu respeito e apreço pela classe dos motoboys. É um pessoal que faz um trabalho sensacional, mas esse cidadão acabou destoando, acabou ultrapassando a barreira do aceitável, a troco de nada, quis fazer uma graça e depois quis ser o valentão, acabou ficando sem emprego e agora vai responder judicialmente pelo que aconteceu. Se deu mal e ainda virou matéria aqui no Cidade Alerta, ainda apareceu na TV dessa forma negativa, né? Vinícius, uma boa noite para você, um abraço e nós vamos cobrar, vamos cobrar providências nesse caso aí, estamos sempre ao lado das vítimas. Tchau. Tchau.